Lourdes Maria, Bruna Linsmeyer, e Junior José Lureto, em O Sétimo Guardião, Reprodução, em O Sétimo Guardião. Na Globo, Lourdes Maria, Bruna Linsmeyer, chegará na empresa de turismo de gêndro, Caio Blatt. Ela não quer largar o emprego e forçará a barra. Abismado com a audácia, o rapaz vai ser duro e obrigá-la a sair do local. A garota resistirá, dirá que o ama, mas o filho de Marilda, o Tícia Spiller, não vai se comover. Confira. Tá fazendo o que aqui, ficou doida, a Rivalda vai chegar daqui a pouco, este lugar agora é dela, avisará Gêndro. É meu, eu que botei essa cadeira aqui, eu que instalei esse computador, eu que escolhi o lugar da mesa, rebaterá. Mas agora ela que vai trabalhar no seu lugar. Saiba o que acontecerá com Sampaio no final da novela O Sétimo Guardião, só se passar por cima da minha carcaça. Lourdes Maria, tenta entender, tudo tem um fim. Nosso namoro teve um fim, a gente trabalhando junto teve um fim. Então, essa parada de você me deixar de fora tem que ter um fim também. A ideia não era fazer uma experiência, a gente já fez e viu que não deu certo. Ainda nesta cena de O Sétimo Guardião, depois do tanto que me dediquei. Reconheço seu esforço, quero uma grana para compensar o que trabalhou, acho justo. Não tô falando da empresa, tô falando do que me dediquei na relação, pra gente ficar junto. Também me dediquei, fui em São Paulo te buscar e tudo. Mas não vai mais rolar, paciência. Acha que vai me mastigar e jogar fora, é ruim. Sai daí, Lourdes Maria, falará ele, puxando-a pelo braço. Não encosta em mim, você que tá me obrigando a isso. Me larga, me larga. Você só me traz problemas. Você que está cego, não vê que eu sou do jeito que sou, mas te amo. Olavo diz que vai montar fábrica de cosméticos em Serro Azul, não tenta fazer chantagem emocional. Vai dizer que tu não me ama também, perguntará a garota. Acabou, Lourdes Maria, acabou, garantir a Agendro. Você sabe que a gente nunca vai ser feliz se não ficar juntos, vai ficar aqui sofrendo. Sofrendo estou agora, sai, concluir a Agendro. Mais informações, curiosidades, sinopse, personagens e o resumo diário e atualizado dos capítulos da novela O Sétimo Guardião. Confira o resumo dos capítulos das outras novelas da TV Globo, SBT, Record TV e Bend. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho